E dando continuidade, galera, ao processo de fabricação da miniatura do Torino 83 da Serra no Transporte, tá aqui a parte em que eu criei a arte gráfica no CorelDRAW, e aí imprimi uma folha de papel ofício, papel A4, né, vou mostrar pra vocês aqui no computador, a miniatura do Alvorada que eu tô fazendo, tá aqui ó, arte gráfica, fiz toda a parte da identidade visual da empresa da Serra no Transporte, tá aqui no CorelDRAW, o logo da empresa eu fiz, os detalhes da carroceria como o nome Torino, a parte aqui da traseira, vocês podem ver se aqui vai ser a traseira dele, faróis, as placas, e aqui o layout, o contorno, né, layout da identidade visual, eu não imprimo a parte já pintada, como vocês sabem eu utilizo essas tintas acrílicas, que eu já fiz um vídeo apresentando elas, que é da Acrylex, tá aqui, e aí depois de impresso, vou pegar aqui pra vocês, tá aqui, a arte gráfica, já impressa aquilo que eu acabei de mostrar pra vocês no computador, tá aqui impresso, tá, é, minha impressora tá com a tinta colorida, falhando já, já tá acabando, então não ficou exatamente na cor ideal, mas isso aqui não vai atrapalhar, nem vai impedir que eu utilize essa arte e esse papel pra poder colar na miniatura, né, então tá aí ó, já tá colado e agora eu vou pintar. Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazendo aqui mais uma etapa do processo de fabricação da miniatura da Serrano Transportes, acabei de ver uma manchinha ali que eu vou corrigir. É, seguinte, eu quero fazer um vídeo hoje falando sobre como colocar a esquadria das janelas aqui ao redor. então eu vou fazer um filme mostrando a aplicação em uma janela e depois acelerando esse vídeo mostrando todo o processo, colocando em todas as, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete janelas, tá certo? Então é isso, mas antes de eu mostrar pra vocês eu peço para quem não for inscrito, se inscreva, tá? Quem não ativar as notificações, ative por favor, compartilhem esse vídeo, comentem, compartilhem mais uma vez, e tiverem sugestões de melhoria pro meu conteúdo, né, pro meu canal, fiquem à vontade pra botar aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma folha de papel canson, tá? Essa folha aqui é uma folha metálica, metalizada na cor prata, pra justamente fazer como se fosse a esquadria da janela em alumínio, e aí eu vou cortar um pedaço de tira, eu já tenho aqui alguns cortados e vou mostrar pra vocês. aqui é o meu repositório de tirinhas, tá? De papel, em que eu recorto e depois utilizo pra colocar na esquadria das janelas. Aqui é um pedaço, eu já cortei exatamente no tamanho que eu preciso e que eu necessito, vamos conferir aqui, no caso do Torino 83, eu cortei com uma espessura de um milímetro e meio, tá? Tem um milímetro e meio, eu cortei, e então é um processo simples, né, o bom é que esse papel ali é flexível, maleável, então eu consigo moldar e colocar conforme eu necessito pra representar uma proporção, né, proporção exata do que seria essa esquadria. Então vamos agora ao processo, eu vou colar pra vocês verem. Ah, só ressaltando pra vocês, a estrutura da janela, a parte interna, também é com essa mesma tira de papel, papel canson de 120 miligramas, na cor prata. Então, agora é a aplicação da cola, tá? Aqui na esquadria, o que será a esquadria, né, nessa tirinha de papel, é tudo uma representação volumétrica, né? Passo a cola aqui, ajeito a ponta, deixo um ângulo de 90 graus, e aí agora é a aplicação da cola aqui na superfície. E se vocês repararem, eu vou mostrar aqui pra vocês depois que eu aplicar a cola, é... Aqui, ó, aqui eu seguro com a ponta do dedo e consigo ir fazendo a curva, né, a curvatura da janela, porque ela não faz um ângulo de 90 graus aqui ao final do comprimento da janela. Ela tem uma leve curva, essa curva precisa ser respeitada pra que a gente possa manter a proporção exata. Aí eu utilizo a ponta da tesourinha pra me ajudar a guiar, a colar, né? Como vocês podem ver aqui, então, eu já consegui colar aqui, essa lateral. Vou colar a coluna, subindo aqui, pronto, saiu a cola. Aí aqui, seguro com a ponta do dedo e fixo na coluna da miniatura, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui está, tá? Então é isso, e eu continuo o processo ao longo de toda a janela. Vocês podem notar que é um processo demorado, cansativo, né, em partes. Então, demanda tempo, e é por isso um dos motivos que eu, vocês sabem, né, eu demoro a pegar encomendas, porque é bem demorado, processo bem artesanal. Nada aqui é feito de maneira, em escala industrial, a não ser, industrial que eu digo, maneira de dizer. Nada aqui é feito de maneira, assim, ágil, né? Tem que cortar tira por tira e ir colando. Então, demanda tempo e trabalho. Aí eu venho aqui, ajeito com a ponta da tesourinha, enquanto a cola ainda está úmida. Está completamente seca. E aqui está terminando a esquadrilha. Aí, tá. Mas, Andarilho, como é que você faz, então, a divisória para ficar mais proporcional? É simples. Caneta, piloto, 05. Como isso aqui é cartolina, é um tipo de cartolina, né, um papel. Eu venho aqui com a mão segurando firme e vou desenhando. Eu só faço o contorno. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Mas está aqui, ó. E eu vou desenhando o contorno da divisória. Para vocês repararem aqui, no Torino 83, essa esquadrilha de alumínio, elas são duas, né? São duas alturas. E aqui eu faço a divisória entre elas. É uma representação que, volumetricamente, não faz diferença, por conta da escala da miniatura. Mas ela precisa ser representada, pelo menos, visualmente. Então, é isso que eu faço ao desenhar. Então, agora, está aqui. E eu vou acelerar o vídeo para que eu possa mostrar a vocês fazendo todas as janelas, tá bom? Pois é, pessoal. Eu peguei e vi que tinha feito errado. Aqui, no caso, deixa eu tentar focar para vocês. A janela do Torino 83, ela tem duas alturas aqui, né? Então, eu representei isso aqui com aquela caneta que eu mostrei a vocês. Só que ela tem uma outra parte estrutural dela que é mais fina do que as bandas das janelas. Então, eu peguei e tirei aquele pedaço e cortei uma outra tirinha daquele papel que eu mostrei para vocês. Só que mais fina, para poder colar. E vou colocar isso aqui. Eu já coloquei aqui na janela ao redor, ao lado. E assim, vou ter que fazer em todas as bandas das janelas na parte de cima. E embaixo, botar a linha no meio, dividindo. Para fazer como se fosse duas alturas diferentes. E agora, deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, nessa parte mais fina, tem um trecho que é como se fosse um borrachão. Então, tem que pegar a caneta e pintar. Só essa pequena borda interna da janela. Então, vai ficar um aro bem fininho de papel de cartolina prata. Para poder ficar mais fiel. Então, tem que haver bastante precisão. E cuidado, na hora de passar. Eu recomendo uma caneta piloto de ponta fina. Como eu estou utilizando aqui. Para poder fazer esse perfil. E caso erre, como eu dei uma borradinha aqui. Eu utilizo a ponta da tesourinha, vou raspando. E consigo retirar a tinta da caneta. E é isso. Agora, eu vou fazer um por um. Não vou conseguir gravar mostrando para vocês. Porque gravar e fazer, ao mesmo tempo, dá trabalho. Tá bom? Vou mostrar depois de pronto. Pois é. Como eu sei que vocês iriam querer vê-los aqui todos em ordem. Eu fiz essa início de gravação. Mas está aqui. Quase terminei de fazer essa lateral das janelas. Estou mostrando aqui para vocês. Está aqui o contorno. Esse aqui é a janela do motorista que eu ainda não fiz. E aqui, essa última janelinha aqui, tem que completar. Mas está aqui ficando quase pronto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Daqui o próximo vídeo será a miniatura completa. Finalizada. Tá bom? E aí eu faço meus comentários sobre os detalhes da carroceria. Que precisam ser ressaltados. Para que se tenha uma representação mais fiel possível do Torino 83. Da primeira geração ainda. Porque houveram duas gerações do Torino 83. Tchau.